O que você faz da sua vida? Eu ando de skate e faço S. E quando você está entediado? Também faço S, mas, tipo, skate é a minha vida, tá ligado? Você já ouvi o futebol? Não, futebol não é minha cara não, eu jogo muito mal. Eu vi o futebol muito mal. Mas eu estou pretendente de carreira. No quê? No quê? Porque o futebol está quente, está quente, está quente. E sem falar que hoje eu vou jogar onde estiver depois aqui. E é isso aí. Só? Só. E... Posso ter uma pergunta, por favor? É certinho. Torço por São Paulo, mas eu estou vendo que ano que vem eu vou torcer para trás e se não é isso. E se o outro cair também? Aí eu vou... Aí eu falo, eu não dou isso para ninguém. Aí. E... Faça uma pergunta. Faz aí o que sabe então. Não, não é para o outro cair também não? Não. Tá bom então, vamos... Vai cair lá. Tchau. Não, eu estou tecido. Tchau. Eu nem fiquei. Eu não estou tecido. Tô sabendo que é bom, sempre falando.